O nascimento de um bebê é sempre um momento muito esperado pela família, né? Mas quando o parto acontece antes do previsto, vem também algumas preocupações, como baixo peso, dificuldades de se alimentar, de respirar. É por isso que no mês de novembro é dedicado a conscientização sobre os desafios do nascimento de prematuras. Saudável, com cinco meses de idade, Isadora cativa sorrisos por onde passa. O semblante da mãe é de alívio, depois de ver a filha passar três meses na UTI neonatal. O bebê nasceu com 29 semanas, porque Geise teve descolamento da placenta. Foi bem, assim, tenso, complicado, foi exaustivo, mas deu tudo certo, graças a Deus. A pequena Isadora teve problemas respiratórios e uma série de outras complicações, consequências de um parto prematuro extremo. As infecções, seja qual ela for, seja pulmonar, seja de corrente sanguínea, ele fica mais suscetível a essas infecções e pode levar à morte, porque uma infecção, mesmo que às vezes a gente tente controlar, faça antibióticos, no bebezinho, muitas vezes ele não tem a mesma reação de um paciente com uma idade mais velha. Aqui neste hospital, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, dos 1.800 partos realizados por ano, cerca de 200 são prematuros. O Brasil ocupa o décimo lugar no ranking mundial de nascimentos prematuros. De janeiro a agosto deste ano, foram mais de 293 mil partos, com menos de 37 semanas. No Paraná, foram registrados, de janeiro a agosto deste ano, 10.040 crianças prematuras. Boa parte destes partos pode ser prevenida ou minimizados os riscos para o bebê. O importante nesses casos é fazer um bom pré-natal. O pré-natal não é só sobre ver se o bebê está vivo, é sobre ver todas as condições em que ele está se desenvolvendo e se ele está se desenvolvendo de uma maneira adequada. Às vezes, o bebê nasce com um peso menor do que deveria, porque alguma coisa está errada. Às vezes, o bebê nasce maior do que deveria. Então, todos esses pequenos detalhes fazem parte do pré-natal e do obstetra olhar essas alterações. E isso facilita a vida, tanto do bebê quanto do pediatra depois, porque ele sabe o caminho que ele precisa tomar para o bebê ficar bem.